E isso é uma coincidência maravilhosa, quem acompanha o Central Express sabe que eles são inseparáveis Lucas Pazinha e Solange Gomes unidos para sempre mas isso a gente consegue enxergar que não teve famoso na Casa de Vidro mas tem muito famoso aproveitando o burburinho do BBB para brilhar, para faturar e foi justamente essa a canetada de Aline Ramos hoje em sua coluna em Splash É Chico, acho que isso é algo que a gente tem observado já ao longo do Central Splash discutindo o Bebetômetro, todas as pessoas que estão sendo cotadas para o BBB todo dia surge uma nova pessoa e aí dá para ver que nesse movimento tem gente se aproveitando dessa situação, desse período pré-BB porque quando um nome surge, o que acontece? o Central Splash fala, o Choquei vai lá atrás do perfil da pessoa, o Central Reality busca coisas mais bizarras para a gente ter noção da personalidade, enfim, todo mundo começa a falar sobre aquela pessoa ou seja, falar sobre um famoso é algo muito bom, é algo lucrativo para ela mesmo que não dê dinheiro ali na hora, mas é o material de trabalho da pessoa, é a imagem dela então a gente está dando publicidade para essa pessoa de graça, ela não precisou fazer nada então tem gente que nessa alimenta, não nega, quando o pazinho bate na porta e pergunta e aí, vai ou não vai para o BBB? a pessoa desconversa, porque se ela nega, vão parar de falar, podem parar de falar dela algumas ninguém para de falar, mas podem parar de falar dela então assim, é um jogo que se o famoso sabe jogar, ele pode lucrar bastante, ele pode se dar bem tem gente que está todo ano nas listas, reparem, nunca entra no BBB é verdade, tem uma galera que fatura sem precisar passar pela humilhação de três meses o João Guilherme, hoje eu recebi um release do João Guilherme falando que ele arrumou as malas o que será que vem por aí, com certeza não é o BBB, quando está nesse grau mas é isso né, carneiro, a turma surfa mesmo, é o BBB a grande fogueira que faz todo mundo ainda sentar ao redor acho que sim, e virou um negócio mesmo são o que, três, quatro meses falando, não espera nem acabar a fazenda para começar a plantar informação e assim, se a gente transportar um pouco para o mundo do futebol, isso acontece também que começa a jogar o nome de um jogador aqui e outro ali é quase como se fossem os empresários agindo mesmo para o nome ser falado e aí eu acho que faz parte do jogo acho que a Globo também gosta né, a Globo adora essas listas que saem, vamos ser sinceros eles vêm desmentir, mas adoram a lista de 50 nomes, porque é o tempo todo falando do que? do BBB, então acho que todo mundo sai ganhando, a gente também gosta, porque senão a gente não teria assunto aqui quando acaba fazendo, a gente usa isso como assunto todo mundo sai lucrando, é win-win, todo mundo está ganhando e é uma coisa boa, só queria deixar uma sugestão para o Boninho que assiste o programa ano que vem na Casa de Vidro faça uma prova de resistência deixe os populares se inscreverem no shopping vamos fazer as pessoas terem o direito de se inscrever ali na hora vou participar, sem pensar, sem avisar a mãe o cara é bom sem avisar a mãe sem avisar a mãe é excelente mas tem uma, até falando das listas hoje o encontro com Patrícia poeta eles mostraram aquela notícia lá da montagem da Paula Fernandes e aí citaram as listas falaram, não, a Paula Fernandes que está em todas as listas e sei lá o que, não sei se ela vai entrar mas é isso e quem